Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática e há 20 anos. Pessoal, então, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft. Então, aqui nós vimos na aula anterior com os conceitos básicos aqui de digitação, né, e formatação de texto, certo? Então, olha só, continuando a nossa aula aqui de formatação, aqui é a nossa guia home, então, seguindo a lógica de sempre, tá? Seleciona e formata, ok? Seleciona e depois formata. Formata, a gente chama de formatação, essa parte de você ajeitar o texto. Por exemplo, quando eu seleciono aqui, ó, já aparece aqui em cima as principais ferramentas aqui que você poderia usar, né, que é negrito, tipo de fonte, ok? Tamanho da fonte, que é dado em pontos. Por falar em tamanho da fonte, eu vou passar pra você uma dica, uma sete aí, que é pra você, que também já caiu em questão de concurso público, que é o seguinte, pra você aumentar o tamanho da fonte pelo teclado, ou reduzir, né? Também que eu acho bem fácil você selecionar, vir aqui no tamanho da fonte e colocar o tamanho que você quer, ou digitar aqui dentro, ok? Mas se você não quer perder esse tempo, você faz tecla Ctrl e o fecha colchetes, tá? Não é o Chaves, é o colchetes, perto da tecla Enter. Então, se você fechar colchetes, ó, ele vai aumentando o tamanho da fonte ponto a ponto. E o Ctrl abre colchetes, reduz o tamanho da fonte, tá? Certo, ó? Ó, então pode ver que faz isso, né? O Ctrl B é o negrito, ó, B de bold, né? Que é o negrito, ok? Aí o Ctrl I é o itálico, que é o inclinado, certo? E o U é pra você sublinhar, né? Ó, tu pode ver que ele aparece aqui, ó, sublinhado, né? Essa linha vermelha não tá deixando aparecer muito, mas é a mesma coisa que você clicar, vir aqui e clicar. E por que que tá essa linha vermelha, professor? Essa linha vermelha, esse sublinhado vermelho, significa que a palavra não está correta. Como assim? Ele não encontrou no dicionário dele essa palavra, tá? Então, se eu, na verdade, esse sublinhado em vermelho não vai aparecer na impressão, não te preocupe. Se você vir aqui no menu arquivo, ó, tá? Imprimir, pode ver que não aparece aquele sublinhado em vermelho, ok? Não te preocupe quanto a isso. Agora o seguinte, ó. Ele mostra aqui porque ele acha, né? Que essa palavra aqui, como não encontrou no dicionário dele, ela não existe, ok? Então, é um aviso pra você. Agora, se você clicar com o botão direito, o botão de opção sobre essa palavra, ele dá sugestões, né? Ele vai te dar sugestões referente a essa palavra aqui, tá? Ó, se eu quisesse alguma sugestão em inglês, ok? Então, eu poderia pegar. Como o meu Word está em inglês aqui, certo? Se eu vou até em português aí, ou em inglês, não sei. Então, ele dá a sugestão da palavra correta. A mesma coisa, o informação, né? Ó, tá? Aqui, ó. Ele deu informações, ele deu opções, mas em inglês, certo? Então, é que aqui é o seguinte, ó. O meu... Como é que eu vou explicar pra você aqui? O meu... O meu cedilha não funciona aqui, certo? Então, por isso que eu tenho este erro aqui, ó. Tá? Mas como o meu dicionário também, ele está em inglês. E eu não consigo alterar aqui, por conta da instalação do programa, certo? Mas que eu pego tipo assim, ó. Ó, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Tá? Pegar português aqui, tá? E dar um ok, ó. 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 Ó, pode ver que agora apareceu aqui, ó. Ele tirou. Né? Ó, agora apareceu a sugestão, ó. Em informação. Ele fez a correção automática, tá? Eu consegui trocar aqui embaixo, pra português Brasil. Tá? O meu dicionário. Então, por mais agora que o meu programa esteja em... Em inglês, né? Mas... Eu já tenho aqui, ó. A opção, né? De ele me dar a sugestão certa, certo? Então, tecnologia da informação. Uma coisa que a gente podia fazer aqui, ó. Ó, eu vou mostrar pra você. Eu vou tirar aqui... Eu vou deixar mais algumas palavras erradas aqui. Eu vou pôr má... Má verdade. Né... Néuma. Vendo que ele vai sublinhando, né? Ó. Ó, perni... Vou pôr qual aqui. Pernitir com N. Ó, e vai sublinhando tudo que for palavras que ele considera erradas, ok? Porque ele compara, né? Ele compara as palavras com o dicionário dele, certo? Pode ver que o público aqui, ele tá em azul. Certo? Quando tá em azul, é porque teoricamente não está 100% errada, tá? Então, ele fica em dúvida, então ele fica em azul. Então, depois de pronto aqui o texto, eu posso vir aqui em cima na guia revisão. Ó, review. Revisão. Aí eu tenho aqui, ó, ortografia e gramática. Então, o que ele faz? Ele começa a verificar todo o seu texto. E ele começa a dar sugestões. Por exemplo, aqui em cima, ó, informação. Então, ele diz, olha, a informação... Essa informação que está aqui está errada, tá? E aqui ele te dá duas sugestões. Então, você vai pegar a informação que você considera correta, ok? Ó, informação, e você vai mandar alterar. Agora aqui, má. Por exemplo, má não é má, é na. Só que ele não deu a sugestão correta aqui. Se ele não deu a sugestão correta, o que a gente faz? A gente vem aqui no texto. Você vai trocar manualmente para na. Ok? Ó, na. Tá? E vamos mandar resumir aqui, ó. Até ele mesmo trocou. Então, aqui nenhuma é nenhuma, sim. Trocar. Permitir. Já deu a sugestão correta aqui. Trocar. E públicas também, sugestão certa. Trocar.